O Silvio de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa e de Mulher, cumpriu nesta manhã o mandato de prisão em deprimido de dois suspeitos, um de 18 anos e um de 22 anos de idade, em razão de investigação pela prática de homicídio tentado ou qualificado aqui no bairro Malambai. Na ocasião, no dia 18 de novembro do ano passado, a vítima se encontrou na manchonete do bairro, quando foi surpreendida pelos dois autores que desferiram diversos disparos de sua direção, atingida e a vítima sendo socorrida ao hospital e ocorreu o risco de vida, porém sobreviveu, a gente iniciou um trabalho de investigação onde foi possível coletar elementos que apontavam para a autoria desses dois suspeitos. A motivação seria o fato de que a vítima teria se queixado por estar ali traficando drogas naquele bairro e eles, conforme represaram, tentaram ceifar a sua vida. Um dos suspeitos já foi preso por trago de drogas pela Polícia Civil e também investigado por trago de drogas pela pressão de idade. Hoje, com o cumprimento das prisões, eles serão colocados à disposição da Justiça e o inquérito judicial será concluído no prato de 60 dias.